O que é que a gente quer fazer? O que é que a gente quer fazer? Fechando, fãs! Let's get drunk! Let's go! Let's go! Now, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Boa, tudo só ai já Sará-te me diga mas artista halává Boa, boa hora de Kalab Boa hora de ir, boa hora de ir Boa, boa hora de ir, boa hora de ir Tuve claro que a gente que tem meu canhinho La bela da minhaña que traz outra Bên que tem na minha idade Boa hora de ir de ir Boa hora de ir án de coar Tuve o meu canhinho O que é isso? Mãe E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou te dar um minuto É muito bom. . . . . . . . É que eu vou fazer isso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.